Oi gente linda, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um prato que super combina com as festas de final de ano. Vai ser de um arroz delicioso com lentilha. Você pode fazer tanto para o Natal como para o Réveillon. É uma receita prática, nutritiva e muito saborosa. Fica uma delícia, vale muito a pena você acompanhar o passo a passo. Então, bora começar? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo em nossas redes sociais. Compartilha aí com todo mundo. Agora, vem comigo para o passo a passo. A primeira coisa que vamos fazer é colocar lentilha para cozinhar. E aqui nessa panela já tem duas xícaras de chá de lentilha que eu lavei muito bem em água corrente. É importante você lavar bem para sair toda a sujeirinha. Agora eu vou adicionar aqui umas duas folhinhas de louro que eu gosto bastante, é bem digestivo e um pouquinho de sal. Estou utilizando esse sal rosa do Himalaia porque é o que eu tenho em casa no momento. Aí agora vamos deixar aqui a lentilha cozinhar até ela ficar al dente. Ela não pode ficar dura nem mole demais, tá? E isso deve levar cerca de 15 minutinhos. Gente, enquanto isso, eu vou cortando aqui um gomo de linguiça calabresa que eu já tirei a película, vou cortar em cubinhos e vou cortar também duas cebolas. Sendo que uma eu vou cortar em cubinhos e a outra eu vou cortar em meia lua, mas pode ser em rodelinhas também. Gente, então eu já terminei de cortar aqui as cebolas. Agora eu vou descascar 5 dentes de alho e vou estar picando. Mas você pode usar o alho triturado ou amassado, fica a critério de vocês. E eu já lavei o arroz, eu vou utilizar 2 xícaras de chá de arroz branco. Então já já a gente dá continuidade à nossa receita lá no fogão, ok? Gente, eu já desliguei aqui o fogo da lentilha, ficou apenas 10 minutinhos e já está bem cozida, tá? Ela está macia, mas não está desmanchando. Então agora eu vou levar ele para a pia, vou escorrer e vou dar mais uma lavada para tirar essa água aqui escura, tá? Agora vamos começar aqui o preparo do nosso arroz. Eu gosto de fazer o arroz separado da lentilha, tá bom? Então aqui nessa panela eu vou colocar um pouco de azeite, que eu gosto de fazer no azeite, que fica bem mais saboroso. Vou colocar aqui uns 3 dentes de alho triturados, mas pode ser amassado ou picado. Coloca do jeitinho que você quiser e vamos dar uma refogada. Então aqui o alho já dourou, agora eu vou colocar aqui o arroz. Vou dar agora aqui uma mexida. Vou colocar logo aqui o sal, que é a gosto. E vou refogar bem aqui o arroz para ele ficar bem soltinho. Agora que o arroz já está bem refogado, vamos adicionar a água para o cozimento. E geralmente para cada xícara de arroz você utiliza duas de água. Mas nem sempre isso funciona, né? Às vezes você precisa colocar um pouco menos ou um pouco mais de água. Isso vai depender da qualidade do arroz. Agora eu vou deixar aqui a panela semiaberta para a água não escorrer quando começar a ferver. E vamos esperar o cozimento do arroz. E outra coisa, eu utilizei a água em temperatura ambiente mesmo. Mas se quiser você pode estar fervendo para acelerar o processo de cozimento do arroz, ok? Gente, aqui o arroz já ficou pronto. Vejam só como está bem soltinho. Então vou deixar aqui o arroz reservado e vamos prosseguir aqui com a nossa receita. Agora numa panela ou numa frigideira, eu vou estar fazendo essa frigideira aqui por conta do espaço, que ela é super espaçosa. Eu gosto muito de fazer receita nela. Então agora vou adicionar aqui o azeite, vou dar uma caprichada porque eu gosto bastante. Então agora vou colocar aqui a cebola picada. Agora vamos refogar aqui a cebola até ela murchar. Pronto, agora que a cebola murchou, vamos colocar aqui a linguiça calabresa. E vou refogar por mais uns 3 minutinhos. Gente, agora que eu já refoguei aqui a cebola com a calabresa, vamos colocar aqui os 5 dentinhos de alho. Vamos dar mais uma boa refogada até ficar tudo bem douradinho. Pronto, agora que já está tudo bem douradinho, vamos colocar aqui a lentilha. Vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto. Vou colocar também uma pitadinha de cominho. Agora vamos misturar tudo. Eu estou fazendo aqui uma receita grande, mas você pode estar diminuindo ou aumentando a receita, dependendo da quantidade de pessoas que for consumir. Gente, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de salsinha fresca. Vou dar aqui só mais uma mexida. Gente, o cheiro disso aqui está muito, muito bom. Está super cheiroso. Gente, agora podemos colocar aqui o arroz e vamos misturar tudo muito bem. Gente, como eu achei que foi pouca salsinha, vou colocar aqui mais um pouquinho, porque eu gosto bastante. Agora eu vou dar aqui mais uma misturada, vou desligar o fogo e transferir para uma travessa. E agora, para finalizar, vamos fritar aquela cebola que eu cortei em meia lua. Então, aqui numa outra panela, vou colocar aqui o azeite, até cobrir o fundo da panela. Agora vou colocar aqui a cebola e vamos esperar ela ficar bem moreninha. Gente, agora que a cebola já está bem moreninha, vou desligar o fogo. Aí é só misturar no arroz. Ou você mistura no arroz ou você coloca por cima na finalização, tá? Fica a critério de vocês. Gente, pode até parecer estranho para vocês, a cebola está bem queimadinha, mas é assim mesmo, tá? Eu já posso garantir para vocês que faz toda a diferença. Fica realmente uma delícia. Gente, receita finalizada. Já misturei aqui a cebola no arroz e finalizei com essa salsinha para dar um charme a mais na nossa receita, né? Espero muito que tenham gostado. Essa receita fica incrível, uma delícia. Vale muito a pena você reproduzir aí na sua casa. Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso nas suas festas de final de ano. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Que é bom a gente compartilha, né? Compartilha aí com seus amigos. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!